Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você. E cá estou eu com um jogo que está de graça lá na loja da Epic. E esse aqui é o Snake Bird Complete. E, bom, lembrando logo de início de vídeo que o jogo vai ficar de graça até as 1 da tarde do dia de hoje. Então vai lá e pega o game. Bom, Snake Bird. Eu acho que esse Complete aqui é, sei lá, a versão completa do game. Mas Snake Bird. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Nunca ouvi mesmo. Eu vi um pouquinho dele lá na loja, o trailer do jogo na loja, né? E eu sinto que eu já vi um jogo parecido com ele, mas não era ele. E como dá para ver aqui, o jogo está em português, mas ele não estava em português quando eu... Quando eu... Iniciei o game, né? Tive que trocar aqui. Está aqui, Português Brasil. Mas, enfim... Bora lá. Bora ver qual é desse game. Mais um jogo simples aí que a Epic está dando. Não, não. Controle. Usou o controle. Aqui. Ah. Como é que é? Não, espera aí. Ah, isso aqui dá zoom. Isso aqui tira zoom. Isso aqui dá zoom. Tá, isso aqui tira zoom. Well done. Nossa, o lagralho está alto. É, eu peço até desculpas aí, caso esteja muito alto. O que é isso? Zero? Zero? Qual é a diferença? Caraca, a cara do... do... do passaralho. Olha o barulhinho que ele faz. Ele faz um barulho engraçado quando eu aperto para ele ir em uma direção que ele não pode. Nossa, está muito alto isso. Qual é a diferença entre esse aqui e esse aqui? Qual é a diferença? Não sei. Ah, outro passaralho. Esse aqui é mais curtinho. É, tipo o jogo da cobrinha, só que com... Pássaros muito estranhos, né? Pássaros cobra. Eita. Merda. Ele não vai para trás. Ele não vai para trás. Ele não vai para trás. Eu tenho que reiniciar. Espera aí. Beleza. É, parecido com o jogo da cobrinha, mais ou menos, né? Porque o jogo da cobrinha não tem essa de você ir para trás. Quer dizer, para trás não. É, você ir devagar. Ela sai andando e foda-se. Ah. Ele volta um. Legal. Estou curtindo, estou curtindo. Caralho. Poderia cair ali no meio. Ficar preso. Nossa. 7 ou 8. Vamos lá na 7. Depois eu vou na 8. 8. 7 ou 8. Tem que pegar tudo. Se não pegar tudo, o arco-eis louco ali não... Não deixou passar. Interessante. Caralho, 47? Esse aqui ia aparecer um 10? Não, 47. Tá. Tá. Ah, tem uma melancia ali. Putz, matei o pássaro. Caraca, o barulho que eles fazem são muito engraçados. Beleza. 8. 1 vez aqui. 1. Não. Não, cheguei mole. Não, aí eu morri. Peraí. Não, aí eu morri. Aqui eu morro também. É só ir pro lado, né? Burrão. Tá. Tá ficando mais difícil, né? Normal isso. Opa, apareceu uma goleirinha. Ah, eu só tenho que passar. É, olha. Tchau. 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 Primeiro foi Boa Tem cara que tem fase pra cacete Só ali apareceu já 40 cacetada Droga, fiquei preso Tá, não é isso Boa Devo ser sincero, tô gostando Tô gostando Tô gostando do jogo Dá 56 aqui Tá, vamos ver essa outra aqui Qual a diferença? Uma Não, eu pensei que uma tinha temática de neve Mas não é o caso Me fudiu Não era isso Não, também não é isso Caraca, eu literalmente me matei Peraí Não, não é isso Falando dos dois lados Foi Tudo questão de De como eu ia chegar Chegar na pera É, isso não pode É, isso não pode Prendi Tá, então não é a banana Primeiro não é a banana Me fudi Também não é Primeiro é a banana Ó Ó Ha, ha, ha Boa Caralho É muito bom Tessa Porra Eita Tem espi É com cara de triste Se fudeu Então não pode Eita, não pode Não dá Não dá Espera aí Também não Também não Aí Ok Caraca, eu tô No lugar Merda Eita Fui Cacete Também não 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 Caralho, maluco Isso aqui tem sinistro É É É Se fudeu Não Também não 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 Não, não dá Também não dá Não dá Caralho Se tivesse mais um Só que eu não consigo nem imaginar Como passar Não dá Não 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 dá Não dá Não dá Não dá Não Não, não é isso Não, também não é isso Porra, aí eu pedi também Também não Também não Difícil, ah, droga Não, peraí Não, porra, ué Porra E aí Não, porra, tô botando pra outro lado Ué, ué, como assim? Não sei Não vai Deixa eu resetar isso aqui Ele tem quatro de Tamanho só Um, dois, três, quatro Caralho, porque eu não tô entendendo o que que eu tenho que fazer Como eu faço pra descer com ele Só que não é só descer Eu vou ter que descer e não vou ter que subir Tá, meti numa furada aqui O mais esquisito O mais esquisito É, aqui ele cai direto Opa Porra, aí você me fodeu o jogo E aí Não é isso Não é isso Aê Aê Tem seu grau de dificuldade Tem seu grau de dificuldade Essa ilha aqui Eu tô no quatro Já começou a ficar difícil Talvez essa ilha aqui seja Tipo, não sei Algo Muito mais difícil Deixa eu ver Essa fase vinte e um Dessa aqui Mais espinhos pra todo lado Voltar ao mapa Sei lá Voltar pra A fase quarenta e seis Cinquenta e seis Alô Ué Como é que eu troc A triângulo O que é que eu tenho Ah, pensei que eles se empurravam, eles não fazem isso não, tá, vamos voltar pra tela inicial do game, é, ah, mudou o fundo, legal, é, o jogo é divertido, é divertido, devo dizer que é divertido, eu gostei, eu gostei, né, posso não ser muito inteligente pra esses quebra-cabeças aqui, né, que dá pra, é quebra-cabeça, né, são fases com quebra-cabeças, mas eu curti o jogo, curti, bem legal, bem legal mesmo, é, então, pega lá, né, pega lá o game, pega lá o game, lembrando mais uma vez, que ele vai ficar de graça até as 1 da tarde do dia de hoje, então, pega lá, né, pega lá, porque jogo de graça é sempre uma maravilha, então, bom, por enquanto é isso, dá um like, se inscreve se você gostou, compartilha, ou de like, caso não tenha gostado, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. E aí